Olá pessoal, mais uma vez aqui no Fórum E-commerce Brasil, fazendo as entrevistas com os grandes especialistas que estão passando por aqui. Estou aqui agora com o Alexandre Mendonça do Mercado Livre. A gente está fazendo uma apanhada, batendo um papo ali nos bastidores, um apanhado do e-commerce, essa jornada do consumidor. Vamos sentar aqui e bater esse papo para a câmera e compartilhar esse conteúdo com todo mundo. Obrigada Flávio, é um prazer estar aqui com a equipe do Digitalks, TV Digitalks, vamos lá que a gente tem bastante coisa para conversar. Bastante coisa, até anotei aqui alguns pontos para usar de cola aqui para eu perguntar para a Alexandra. Primeiro vamos falar de jornada do consumidor. Como que funciona, a gente passou por uma evolução muito rápida na publicidade digital nos últimos dez anos, eu acho, né? Nos falava em jornada de consumo, jornada do consumidor, falava em campanha, campanha de banner, campanha nas redes sociais, campanha, enfim, em mídia e agora a gente enxerga diferente, né? O consumidor ele é o único e tem uma jornada. Explica um pouquinho mais esse assunto. Com certeza Flávio, eu acho que a jornada do consumidor ela virou uma grande temática, né? Que foi muito discutida mesmo e passa por um processo evolutivo, né? Do ponto de vista de e-commerce eu vejo que a gente se preocupa muito com esse consumidor convertendo, né? A gente pensa lá naquele funil, nas etapas do funil e a maioria das marcas se preocupam muito com isso, né? E é exatamente isso que tu falou, né? A gente começou a partir de uns dois, três anos para cá a se preocupar com o consumidor como ele é na essência, né? Ele é uma persona. Então a gente costuma dizer que essa jornada ela precisa ser muito bem pensada do ponto de vista de etapas, né? E essas etapas elas convergem e conversam uma com a outra. Muitas vezes a gente existe, existem algumas preocupações com o momento final da conversão, né? O final, a etapa final da jornada ou o início dela. E na verdade são, normalmente são a mesma pessoa, né? Nós somos as mesmas pessoas, né? Então a gente pode ter um usuário ali que a gente se preocupa muito se ele vai converter e comprar um telefone novo mas não quer dizer que ele também não tenha um interesse, por exemplo, por esporte ou ele não seja um cozinheiro, gourmet. As pessoas são diferentes e são únicas, né? Elas são únicas e elas têm comportamentos diferentes ao longo de uma jornada, mas no final elas são as mesmas pessoas. Então a questão de às vezes a segmentação, ela está muito exclusiva e determinante pelo aspecto ou hábito de compra pode ser um pouco perigoso. Mas eu acho que a discussão sobre a jornada do consumidor ela passa exatamente por isso. Isso é um caráter evolutivo dela. Antes a gente pensava em jornada, né? Naquelas etapas então a gente estava falando ali de awareness, interesse a ação, o click to action, né? E a conversão. Hoje a gente consegue trabalhar isso não de forma isolada, mas, né? Ela tem que fazer sentido. Esse usuário, ele é um usuário único, né? Então, assim, essa acho que é a preocupação e eu vejo que a gente está numa evolução em discutir jornada do consumidor de uma maneira hoje muito mais estratégica mesmo. Está evoluindo, né? É um tema que está evoluindo, né? A gente não chegou numa conclusão 100% de uma regrinha do que fazer e é gostoso até você trabalhar dentro dessa evolução. É, eu acho que... Momento de testar. Exatamente, acho que o desafio é esse, né? A gente, no caso, né? O mercado livre com a nossa unidade de negócio que é publicidade a gente vê exatamente esse o desafio, né? Ele passa por um momento de caráter evolutivo e isso significa exatamente isso, né? Antes as marcas trabalhavam esses momentos isolados, né? E agora a gente vê a necessidade das marcas trabalharem cada vez mais convergentes, né? Ou seja, eu tenho que pensar nesse usuário e possibilitar para ele a melhor experiência, né? Experiência de compra. E essa experiência, ela tem outros quesitos envolvidos, né? Por exemplo, como engajamento, né? A gente, às vezes, vê uma preocupação muito grande em engajar. Eu vou, né? Trabalhar engagement no social, né? E tá, só um pouquinho, peraí. Lá no social é uma coisa e no e-commerce é outra? Não. Esse usuário é o mesmo e essa jornada, ela precisa ser pensada de uma forma mais ampla. Eu acho que essa é a provocação. Ela precisa ser pensada de uma forma mais ampla e pensando nisso que a gente acabou de falar, né? Que esse usuário hoje, ele é um usuário único, mas ao mesmo tempo com muitas vivências, né? Com muitas escolhas, né? Ele toma decisões o tempo inteiro no universo digital. E físico, né? Hoje em dia a gente tá nos dois lugares. Não se separa mais, né? Sim, sim. O mundo é um só, né? Não tem um mundo digital e um mundo fora do digital. Vou pegar um gancho porque tem uma questão que eu vejo as empresas do e-commerce e as empresas em geral gastando verbas altas de mídia, gastando verbas altas para engajamento, para levar o consumidor até a compra. E aí, na hora que ele tá comprando, as empresas não se preocupam muito naquele momento. Ele acaba ficando, ok, eu já cumpri o meu papel, o importante aqui é o meu ROI, é bater a meta e depois disso, depois que o cliente comprou, ele parece que não é mais o meu cliente, né? É. O que você acha que as empresas têm que fazer? Perfeita a tua colocação. Na verdade, assim, eu entendo hoje pra gente, né? De novo, como uma unidade de negócio dentro de uma plataforma de e-commerce, a gente vê que o desafio é exatamente esse. As marcas, elas ainda têm um olhar um pouco separado demais, né? Entre o momento de engajar, de construir marca, de posicionar, né? Fazer isso de uma forma isolada. E aí, quando chega no momento da conversão, da performance, é uma outra verba, é um outro olhar e é uma outra estratégia. A minha provocação sempre é pra marca, é sempre a mesma, né? Por que não? Por que não pensar em awareness? Por que não pensar em posicionamento? Por que não pensar em engajamento com esse usuário no momento em que ele está tomando uma decisão de compra, né? É o momento em que ele está ali, né? Tomando, tendo aquela experiência de comprar. E aí, as marcas não se preocupam com isso, né? As marcas, normalmente, quando ele está nesse ambiente de compra, elas simplesmente querem o ROI. Querem a conversão, querem o lead, né? Querem aquele resultado imediato. Ah, vou trabalhar o Erner's? Vou, vou construir marca, vou, vou fazer posicionamento, vou aonde? Ah, num outro momento, num outro ambiente. Por que que a gente não trabalha esse funil? E aí tem a ver com jornada, que a gente falou. Por que que a gente não trabalha esse funil numa forma única e numa forma, né, convergente e, ao mesmo tempo? Eu, que marca hoje, no ambiente de e-commerce, se preocupa em engajar o usuário. Em trabalhar posicionamento. Em fazer uma ação legal com ele, no momento que ele está tomando a decisão de comprar aquele ou outro produto. Eu acho que esse é um desafio muito grande e a gente vem passando por isso. Mas, por outro lado, a gente tem visto movimentos muito legais. Tem marcas muito maduras, entendendo que podem sim construir, né? Um engajamento, construir um branding, construir um awareness ali pra aquele usuário. No momento em que ele está tomando a decisão de compra. E, no final, ele vai comprar. Mas, vai comprar de uma maneira diferente. É que nem quando a gente está num ambiente físico, né? A tua experiência, às vezes, de comprar algo num ambiente conceito. Ou numa loja, totalmente, que ninguém se preocupa contigo. Né? Não te dá atenção, de repente. As tuas experiências de compra, ela muda muito, né? O ambiente digital é a mesma coisa. Então, eu vejo que a gente está passando também por um processo evolutivo. E tem sido muito legal trabalhar com segmentos, às vezes, que são desafiadores. Muito bom. É muito bom ver essa evolução, profissionalização do mercado. Falando em profissionalização do mercado, você vê o mercado muito mais maduro hoje. Até mais profissionais preparados pra trabalhar no e-commerce brasileiro? Acho que sim. Acredito que sim. A gente vê uma evolução nisso também. O mercado cresce muito, né? E demanda muito de profissionais pra trabalhar. Muito, né? Eu acho que a gente passou por uma etapa de juniorização, talvez, um pouco mais dura no início. E juniorização e também um desconhecimento, né? Algumas pessoas simplesmente não sabiam o que fazer. Foram aprendendo e fazendo, né? Aprendendo e fazendo. Fazendo e aprendendo. Acredito que sim. Que a gente passa por um movimento, talvez, de... Quando a gente vê os profissionais que trazem outros, né? Outros conhecimentos anteriores. Um background, talvez, de outras áreas. E quando chega num ambiente tão performance, que é o ambiente de e-commerce. Quando tu consegue fazer uma convergência disso, o resultado a longo prazo, ele é bem interessante. É que a gente vive num ambiente muito curto prazista. Exatamente. É tudo pra ontem, né? A gente sabe, né? Tem que gerar, tem que fechar a conta. Sempre tem uma meta pra bater. Sempre tem que fechar a conta, né? E essa conta tem que fechar muito rapidamente. A gente sabe disso, né? No caso, a gente como publicidade, enfim, como mercado livre, né? Óbvio. Mas existe o outro lado que precisa ser pensado também. E eu bato muito na tecla que ele precisa ser pensado de maneira conjunta. E não de maneira isolada e não em ambientes diferentes. Então... Bom, vou mudar um pouco o assunto agora, tá? Vamos levar pro assunto de inteligência artificial. Eu fui num evento, o Dez Madrid, um mês e meio atrás, mais ou menos. E foi falado muito de inteligência artificial em várias aplicações, né? E aí ele fica muito claro quando você vê a inteligência artificial mais palpável. No e-commerce, já tem gente utilizando a inteligência artificial? É uma tecnologia apropriada pra e-commerce também? Esse é o assunto do momento, né? Esse é o assunto do momento. Tá na moda. A gente tá na moda, né? O assunto que todo mundo tá trazendo, né? Eu acho que o brasileiro, né? O universo de publicidade digital vem tocando nesse assunto. E é muito importante a gente trazer essa discussão pra mesa, né? Porque, de fato, é algo que veio, veio pra ficar. E a gente não vai... Acho que não se volta atrás. Eu penso no ambiente do e-commerce e aí pegando um pouco da experiência do próprio mercado livre, né? Como que a gente enxerga? Óbvio que os boots, né? Que são realmente, por exemplo, um atendimento eletrônico, né? Que é um robô, né? E que tem uma inteligência apta a dar um atendimento pro usuário. Eles são super importantes, né? Eles bem... Eles agregam, eles vão trabalhar com eficiência, né? Vão dar eficiência no processo. Eu acredito muito que pro varejo brasileiro, os boots, a inteligência artificial, ela vai construir muito a questão da eficiência dos processos. E até hoje, a maior parte dos atendimentos brasileiros tem trauma, né? De atendimento, né? Se eu cancelar a minha linha de celular, eu preciso de alguma coisa... Ele odeia a máquina, né? Eu fico mais um mês com esse negócio porque eu não quero ligar lá... Ele não quer falar com a máquina. Eu não quero falar com a máquina, apertar o botão e tal. E é exatamente isso que eu acho, né? A inteligência tá mudando um pouco. Exatamente isso que eu acho, assim, que com o Mercado Livre, por exemplo, eu tava te falando ali no bastidor, a gente vê. A gente tem hoje mais de 70% do maior marketplace da América Latina hoje, são equipes dedicadas a quê? A atender o usuário. E são seres humanos que a gente treina ao máximo e investe muito. Mas, por outro lado, existe uma tecnologia que vem pra trabalhar isso, a eficiência do processo. Então, eu acho que são dois aspectos. O primeiro é a gente ter as máquinas bem feitas, né? Ou seja, mais próximas ao atendimento do humano, que hoje a gente sabe que não é. E, por outro lado, eu acho que o varejo mesmo, o brasileiro, ele ainda tem um aspecto cultural, né? Em que ele gosta de ser atendido por uma pessoa, né? Então, eu acho que, pro ponto de vista de processo, eu acho que a gente tem, sim, um desafio e tem totais condições de assimilar muito rápido e, né? Vamos abraçar essa tecnologia e usar o que ela tem de melhor. Mas, quando a gente olha pra questão do resolver o meu problema, de atendimento mesmo, o brasileiro, ele gosta de falar, ele quer... A gente sabe. Aí, eu acho que tem um cultural nosso que, talvez, demore um pouquinho mais pra gente tornar tudo, né? Por a via aí, né? Talvez algumas coisas façam sentido ser inteligência artificial e algumas coisas não, né? Não precisa... A gente não precisa mudar totalmente, né? Tem que adaptar a tecnologia à nossa cultura, também à cultura do consumo consumidor brasileiro, né? É, mas, do ponto de vista, a gente tá trazendo bem pro ambiente do e-commerce, que é onde a gente tá. Obviamente, quando a gente vai usar, vai pensar no usuário final, no usuário físico, né? Com o Watson, né? Com todas as empresas, né? A Siri, com todas as empresas, né? Trazendo os seus próprios, né? Os seus próprios, vai, os seus... Os seus robôs, né? Os seus robôs, né? Os seus comportamentos aí de inteligência artificial. A gente sabe que aí, sim, né? Tem uma evolução, já que não é nem evolução, já é uma realidade, já tá pronto, né? Cada grande empresa aí da tecnologia em geral, pro consumo final, tá pronto. Quando a gente traz pro universo de plataforma de e-commerce mesmo, né? E a gente, como o maior, eu vejo que ainda tem, assim, tanto do lado do ponto de vista de seller, quanto do ponto de vista de comprador, né? De buyer, né? Esses dois, eles... Quando tem um problema pra resolver, ele quer falar com alguém, né? Muito bom. Vamos agora tratar o e-commerce por segmento, porque quando a gente fala de e-commerce como um todo, os segmentos são bem diferentes, né? Vender roupa e vender aparelho eletrônico é uma coisa totalmente diferente, né? Não só pro varejo online, por e-commerce, mas pro varejo físico também, né? Eu queria saber de você, quais são os segmentos de e-commerce mais desafiadores que a gente encontra? Vou até abrir um pouco dizendo que 10 anos atrás, talvez, se não fosse o e-commerce de eletrônico, de informática, você não ia ganhar dinheiro, não ia fazer sucesso no Brasil, né? E aí a moda veio agora, e tem produto pra tudo, né? Tem e-commerce de todo tipo no nosso mercado. Quais são esses segmentos ali mais desafiadores e soluções ali pra esses mercados? Muito legal, Flávia, porque esse também é muito o nosso papel, né? Lá dentro do mercado livre. É exatamente permitir que as marcas, né? E aí a gente olha não só o varejista do e-commerce, né? O cara que realmente tem uma loja, como as próprias indústrias. E isso é muito legal ver esse movimento. Por quê? Como tu falou, até 3, 4 anos atrás, né? As indústrias de celulares e de eletrônicos, informática, ou até mesmo o carro ali, né? Na parte de lead, elas dominavam o segmento e era só esse movimento que a gente via. Hoje, a indústria de bens de consumo, né? Vem fazendo um movimento muito interessante do ponto de vista de educar o usuário. Então, a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, que talvez esteja muito mais maduro, né? Quando a gente chega no Brasil, a gente ainda tem um desafio de educar. Por exemplo, eu tenho um case muito legal de um parceiro nosso, né? Um grande cliente nosso, que é a Rect com o Vanish. A Vanish é um produto específico pra máquina de lavar. Adoro case. Pode, 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 pode mostrar, pode stritear bem esse case. Ele, 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 ele é um produto de máquina de lavar, né? E a gente coloca, compra o, o Vanish é onde? Né? No supermercado. Mas no Mercado Livre, a gente compra, né? Grande sacada. Ano passado, isso no ano passado, a gente fez um exercício com eles, de entender perfis diferentes. Quem compraria, talvez, o Vanish num ambiente como o Mercado Livre, né? Será que é só uma mulher dona de casa? A gente foi, investigou as pessoas, entendeu que, de repente, tem, por exemplo, muito homem que mora sozinho, que a faxineira manda comprar. E aí, a gente foi criando os perfis de acordo com as nossas possibilidades, que a gente tem muito dado, muita tecnologia. E aí, a gente criou um ambiente online, onde a gente dava mais informação de por que usar. Então, a gente precisava educar esse usuário também para um produto que é relativamente não novo, mas talvez não esteja no dia a dia de cada, de todo mundo. E aí, a gente fez um trabalho assim, né? De educá-lo para ele comprar lá dentro, então, ele comprar kits, ele daqui a pouco receber em casa, né? Um produto para um universo ali de higiene, beleza, né? Produtos de casa, de home. A gente fez todo esse trabalho com eles. A gente produziu conteúdo, tudo isso dentro, num momento em que ele estava tomando a decisão de comprar aquilo ou não, né? E no final, ainda, a gente fez uma ação de sampling. Então, on e off, assim, a gente foi lá, buscou um monte de usuários que tinham comprado máquinas de lavar. E aí, a gente fez uma ação de sampling direcionada, com acompanhamento de e-mail. Foi super legal, né? Tanto é que esse ano, a gente agora está com uma nova ação, também com o mesmo parceiro de Act, em que a gente coloca, não só o vênish, a gente coloca os poderosos da casa, que são todos os produtos, né? Para dentro de casa. Então, que desafiador, né? Tu pensar hoje, se a gente pode comprar detergente, sabão em pó, amaciante, no e-commerce. Pode. E vende, né? E vende. E deve comprar. Então, eu acho que bens de consumo, né? A moda, eu já vejo que está num caminho muito mais, né? Talvez muito mais rápido, já está bem posicionado. Mas eu acho que vende consumo, alimentos, foods, né? Então, a gente também vem trabalhando muito as marcas. A gente vê os movimentos de uma PepsiCo, de uma Coca-Cola, né? As big marcas, as indústrias se movimentando, né? A Procter, o Unilever, a gente tem muita conversa. Esse é um ponto interessante. Eu achava esquisito a falta de movimentação das indústrias apoiando os varejos para vender, né? Porque isso eles fazem muito no varejo físico. É muito comum, né? Você comprar espaço na prateleira, comprar o melhor posicionamento. Trade. Um monte de geração de e-trade, com certeza. Um monte de coisa no varejo físico. E no varejo online, não. E-commerce é que se vire para vender o meu produto, né? Mas agora as indústrias acordaram de vez, pelo jeito, todas as indústrias que eu converso, eles estão investindo e cada vez apostando mais. E quando a gente pensa em mercado livre, grande parte das pessoas pensa, pô, é e-commerce. Eu vou colocar meu produto lá para vender. Mas tem o outro lado, que é fazer a publicidade. As indústrias fazerem a publicidade, branding, marca e ajudar a venda do produto. Como esse case que se encontra. É esse movimento, né? É que o mercado livre como plataforma, a gente passa por esse posicionamento, né? De marketplace, né? Ser um grande shopping virtual e ter as lojas lá dentro vendendo seus produtos. Como que a indústria pode ter uma publicidade no mercado livre, por exemplo? E aí o que é mais legal de ver é esse movimento mesmo da indústria, né? Não apenas impulsionando como ela faz no trade, como ela faz no varejo off, mas ela também, né, assumindo essa corresponsabilidade, né? Ou seja, eu preciso trabalhar o awareness, o branding, engajamento, posicionamento dos meus produtos num ambiente em que realmente ele está tomando a decisão de compra. Então, acho que isso é chave, né? O ambiente é perfeito, né? A decisão de compra, né? Ele já está ali. Que é o ambiente do supermercado, onde ele está tomando a decisão de compra, qual produto ele vai levar e o mercado livre. E isso, pra mim, se traduz em jornada hoje em dia. Que é a nossa primeira coisa que a gente começou. A gente voltou pra jornada, né? Tudo fecha na jornada. É, a jornada dele, que é diferente, né? Porque as marcas, talvez, por algum tempo, tiveram a forma de compor ou pensar em jornada, talvez de uma forma muito, não é errônea, mas, né? Dissociando momentos, e não, né? Eles convergem. E aí, precisa pensar nesse usuário, né? Desde o momento que ele está ali convertendo, mas engajando ele com marca também, com branding também, com conteúdo. Como que as indústrias, no geral, estão apostando no mercado livre nesse posicionamento? As marcas estão indo... A área de publicidade do mercado livre está crescendo perante essas marcas. A gente tem aí uma... A gente tem alguns anos aí de existência. A gente está desde 2009. Há uns quatro anos, mais ou menos, a gente vem forçando muito esse posicionamento, né? Como um parceiro de negócios, e não necessariamente um publisher, porque a gente não publica conteúdo, né? A gente não é buscador, mas a gente sabe o que o cara está buscando pra comprar. Mas o consumidor está lá, na hora que ele está comprando. O consumidor está lá, né? E ele é engajado. Então, assim, a gente vem realmente em movimentos crescentes, né? Dados muito legais. E trabalhando os segmentos... Obviamente, os segmentos mais fáceis, que são os segmentos de eletrônicos, né? O próprio varejo em si, né? Quando a gente vê todos os produtos, né? Seja um celular, seja um computador, seja qualquer coisa que é mais fácil que a gente ache, eletrodoméstico, linha branca. E com esses desafios, né? De gerar muitos cases em outras indústrias, que é super legal, né? Super legal. Bom, muito bom. Vou ficar torcendo pro Mercado Livre criar mais cases como esse. A gente tem vários. Enfim, acho que é o caminho que o mercado inteiro está seguindo e as marcas vão se aproveitar cada vez mais. E eu acho que esse é o nosso grande ativo, que é muito interessante, é que tu vê nem poucos players versus poucas marcas fazem isso. Isso é muito legal, né? É um assunto que a gente está comentando aqui, que tu olha que poucas... Não é todo mundo que faz e a gente está se degladiando aí, não. Precisa ter esses cases, precisa mostrar o que dá certo, né? Precisa mostrar o que funciona, né? Tá bom. Muito bom. Estive aqui essa tarde no Fórum E-Commerce Brasil 2017 com a Alexandra Mendonça, do Mercado Livre, trazendo várias informações aqui. E quero te convidar pra continuar gerando conteúdo de talks. Vamos lá, vamos lá. Muito obrigada. Antigos, as portas estão sempre abertas aqui pra escrever pra revista, pro portal e outros vídeos que a gente possa criar. Estamos juntos. Queremos o seu conteúdo, a sua experiência. Estamos juntos. Obrigada, Flávio. Foi um prazer estar aqui. Obrigado, prazer. Obrigado, Flávio.